Salve, salve galera da Crocs Games, sejam bem vindos no nosso canal, vamos continuar com o nosso bruxo aqui, eu pergunto pra vocês, até que ponto pode chegar a inveja de um ser humano, o que que a irmã da Alina fez com ela, você vai ver nessa gameplay tudo por questões de inveja e um desenrolar meio maluco aqui mano, então se você gosta de RPG e de histórias, já sabe o que tem que fazer, se inscrever no canal aí galera, se inscreve aí, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, mais todas as notificações que sempre tem aqui gameplay de jogos de RPG entre outros, outra coisa, nós vamos também conversar aqui com o povo, pra poder ver o que a gente vai fazer com as outras quests né, as outras missões, a questão da ponte e tudo mais, mas enfim, se aproximando aqui da pousada né, eu encontro o camarada que é teoricamente um amante aí, ou um sei lá, é um amante, vamos conversar com ele aqui, Pois bem galera, ele disse que a Alina, a mulher que vai casar com um cara que tem dinheiro né, foi dar um passeio no campo e não retornou mais, o que aconteceu com a Alina no campo? Nós vamos tentar descobrir, é, e o Alvin, o Alvin, que é o menino malucão lá, que tem uns sonhos malucos, ele tem algo a dizer muito interessante, então é interessante que vocês tentem prestar atenção no que ele vai falar, A partir do momento que a gente se dirige para o campo né, onde teoricamente se perdeu a Alina, nós encontramos o Alvin, o moleque doido tá rodando aí do nada aí, do meio do mato, olha só a doideira, aí ele vai falar com a gente, vamos prestar atenção Eu soñado que era um bruxo que luchava com um monstro e não tinha medo Só os tontos não têm medo Os aldeanos dizem que Berengar tem medo de matar um pez gigante, mas você não, eu quero ser bruxo Você acha que é divertido? Claro que sim, como você, não como Berengar Os bruxos são muito valentes, nunca se ponen enfermos Não nos ponemos enfermos, mas nos sai caro, e também está o dolor Você gostaria de sentir muito dolor? Não, não posso ser bruxo sem isso? Não Então não estou seguro Olá, Geralt, estes campos são estupendos para jogar Você tem o colar? Sempre o colar Você tem o pesadilhas? Se me duermo de dia, não, mas de noite, tenho sueños muito raros Não faz falta que me o jures Eu sonho com a Alina A ver no campo, bailando ao sol, buscando algo Me diz que lhe ajude e eu sei que não encontraremos nada Quando me desperto, não posso respirar e me sinto mal Não são mais que malos sonhos, Alvin Como has chegado a aguas turbias? Tris me ensinava a vieja lengua e houve uma tormenta terrible Depois Tris me disse que me metiera debaixo da cama Adelante Ouvi passos nas escaleras Depois Tris se enfadou com esses homens Más que quando lhe pinté o traje com pintura mágica que só se vê na escuridade Me lo imagino Ouvi gritos e gente que caía por as escaleras E olí carne quemada E depois entraron mais homens por as ventanas com cerdas Creo que lhe pegaron a Tris E um homem com gafas lhe perguntou onde estava eu Dijo que me teletransportava com um amigo em Cobir Donde o aire é puro e há muitas coisas que fazer Depois, o que ocorreu? O de as gafas lhe disse algo de jogar com ela E Tris disse que tu o encontrarias e o matarias Luego lhe dei uma patada na entrepierna e ele começou a chorar E os demais tinha medo de acercarse a ela porque começou a conjurar hechizos Sim, Tris sabe cuidarse, não te preocupes por ela Alguém ordenou que registraran a habitación e me encontraron Salí corriendo e me persiguieron Corrí muchísimo, pero me tropecé e me pillaron Me pusieron un saco en la cabeza e me levaron a algún lugar Eu tinha medo Máis que nas afueras Cerré os olhos e me imaginé que estaba lejos de esas personas En algún lugar bonito e soleado E logo Alina me encontrou Non te miento Te creo Non quero volver Me harán daño Tris deveria venir aqui Non pasa nada A ver Seré bueno Te lo prometo Deberías dejar de jugar a matar al elfo Ese juego me gusta mucho E sempre gano Bueno Casi siempre Alvin Muy bien Lo dejaré Entre todas as loucuras que ele falou Ele disse que tem uma moça dançando em uma árvore É o que nós vamos checar Que ele quis dizer nos sonhos dele Além do mais o jogo que ele joga Que mata as pessoas e tal Não é um jogo educativo pra criança Inclusive é melhor ele parar de jogar Porque o moleque já é meio capetado Mas agora nós vamos até a tal árvore Que supostamente ele sonhou Com uma mulher dançando Será que é a Alina? Bem provável que sim Tudo indica ser né Vamos ver Aquela árvore velha lá Teoricamente é lá Que está acontecendo alguma coisa Eu não estou vendo nada daqui Vamos ver se a gente chega mais perto Vamos se aproximando aqui Nada ainda Nada É um campo bem bonito Bastante florido Não estou vendo nada O moleque está me seguindo O alvo está me seguindo Ele está seguindo o Geralt aqui Aqui a árvore É uma árvore veia Essas árvores veias assim Sempre tem uma história Vamos ver Eu não posso ver Não estou vendo nada Eu tenho um chal cheio de frambuesas frambuesas para o meu amado. Você viu o meu chal peregrino? Eu tenho perdido. Vou casar-me pronto, mas eu tenho de ver a meu amado uma vez mais. Se vai ficar muito triste se não o que eu tenho frambuesas frambuesas. Amar é sufrir, um dolor que atraviesa a minha alma como uma lança. Onde está meu amado? Ven a descansar ao sol. Ah, minha querida irmã, eu lorrei sobre o seu corpo. Por quê? Por quê tenho tanto frio? Porque estás morta, Alina. Mientes. Te vou sacar os olhos. Mas... Rapaz, eu falei que ela estava morta e ela decidiu vir para cima de mim com a doideirada do desgrama. Olha só. Alina, que caralho. A irmã dela armou um esquema para matar ela. A própria irmã. A própria irmã, cara. Matou a bichinha aqui, ó. E ela virou um fantasma apaixonado perdido no meio do mar. Isso vai ter consequências no game. Porque esse fantasma desgramento aqui vai trazer consequências. Afinal de contas, ela morreu, mas o espírito dela vaga em forma de dama do demônio. Vamos matar um fantasma. Vamos ver aqui agora. Vamos pegar as coisas que a gente matou dela aqui. Não foi difícil. Mas coitada, né? É uma pena. Bem, agora é o seguinte. Nós vamos nos movimentar aqui e vamos atrás da Selina. Que afinal de contas, foi ela que causou isso. E olha o que acontece. Vamos lá. Vamos lá. Has matado a mi querida Alina. Não era a minha intenção. Mentira. Teine as células de ela. Muere. Aaaaah! Brujo... Me oues? Tu que no eres hombre ni espectro. Mortal al que sigue la muerte. Quien eres? Un alma condenada a vagar eternamente por el mundo. Quien te maldijo? Yo misma. Al matar a mi hermana Alina. Fue por celos. Celina? Se me niega. El amor y el sol. Como quema. De noche entono mi cántico lastimero. El amor. Pois é meu amigo. Ela acabou de confessar que matou a própria irmã. E também morreu. Se ferrou. Então temos duas mortes aí. Tá vendo o que a inveja faz? Olha só ela. E sumiu mano. Sumiu na terra aqui. Agora depois que elas morreram. Elas meio que estão fazendo com que esse local aqui fique doido. Aparecem várias damas aqui. Vários monstros aqui. No estilo dela aqui ó. Cheio de fantasmas. No meio dia. Da meia noite né. E assim. O tempo todo agora tem aqui. Brotou. Né. Isso tudo por conta delas. Então agora. Eu vou ter que. Tentar conversar com o cara que matou a Celina. E conversar com o noivo da Alina. Né. Que agora ficou uma coisa louca. Vamos ver o que que vai acontecer. Agora quero ver o que que o cara vai falar. O noivo. Principalmente o noivo né. Porque. Perdeu a. A Celina. Que. Que é a cunhada né. E a. E a noiva. Vai entender né. Vai entender. Sim. Em vaina la daga. Ha matado a mi Alina. Nunca volveré a verla. Celina ha matado a su hermana. Lo ha confesado. Discutieron. Y Celina empujou a Alina. Mi amada se vio con una piedra en la cabeza. Es horrible. Un accidente. Tenia celos de ella. No pude controlarme. Celina envidiaba a Alina. Estaba celosa de Julián y de su riqueza. La. Hay que castigarla. Alina no ha muerto. Se ha convertido en una dama del mediodía. Ha. Que horrible. De ayudarla. No cometas ninguna estupidez. É. Eu não vou fazer nada com ele. Eu vou deixar. Eu vou contar pro noivo dela. Quem foi que aconteceu. E o noivo toma as providências. E faz o que tem que fazer com esse cara aí. Eu vou cortar agora direto pra lá. Pro noivo né. Pra conversar com o noivo. Pra ver o que que tá no bar ele né. Ele tá bem aqui cara. Vamos conversar com ele. O que 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 ele vai dizer. Pra final de contas. Ele acabou de perder a noiva. Deve estar. Vai ficar assustado né. Com a notícia. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Geralt. Se supone que tinha que encontrar a Alina. E a has encontrado? Si. Maravilhoso. Está bem? Siéntate e tómate algo. Alina... Ha muerto. Se ha convertido en una dama del mediodía. Una diablesa. Ha muerto? Sé que é duro. Pero não podemos deixá-lo assim. Sim. Se não faço nada a respeito, começará a morir gente no campo. Entendo. Faz o que podes. Te pagaré. Será mais de um penique de plata. Faz o que tengas que fazer, bruxo. E se pode, que seja rápido e indoloro. Lo intentaré. Creo en la razón. No en los dioses. Pero le rezo a Melitele para que Alina y yo volvamos a reunirnos. Tuve un mal presentimiento y lo rechacé. Creo que necesito tiempo para aceptar la idea de que... Alina ha muerto. Geralt. Como ocurrió? Celina la mató. Probablemente por accidente. Ella también ha muerto. Como? Adam la mató. Estaba enamorado de Alina. Perdió el control. Y mató a Celina. Por todos los dioses. Es terrible. Cuánto sufrimiento. ¿Qué hicieron para merecerlo? Geralt. Ayúdalas. Yo me aseguraré de que detengan a Adam. Ha de responder por su crimen. Haré lo posible para que descansen las almas de las hermanas. A bruxa. Elas podem me ajudar. Talvez a esta questão de sobrenatural. Que eu não sei nem como é que eu vou fazer para poder livrar as meninas dessa maldição. Estou me sentindo no seriado do sobrenatural. Sendo Winchester e de Winchester. Mas, enfim. Depois dessa coisa trágica que aconteceu aqui. Que morreram os dois. O cara, né. Não pode fazer nada. Simplesmente vai pagar por Geralt. Tentar resolver ou amenizar um pouco a dor. Vamos conversar com Abigail. E resolver as nossas questões. Que estão em andamento. E tocar uma ideia com ela aqui para ver o que ela vai falar. Talvez ela traga algo de interessante. Habla outra vez, Geralt. Saludos, Abigail. Has encontrado um novo hogar. Me recibieron con los brazos abiertos. Su curandero murió el pasado invierno. Si quieres, te confiaré su mayor secreto. No has cambiado nada. He elaborado un ungüento especial a partir de la fórmula del viejo curandero. Hace que la piel de la vaca brille. La verdad es que he cambiado. Que te trae aqui? No creo que me echaras de menos. Vengo de parte de Harn el albañil. Es inútil. Me selló la chimenea y desde entonces. O hace mucho frio o apenas se ve. Seguro que no avanza con el puente. Exacto. Para que necesita un brujo y a una bruja? Los grigs destruyen de noche el puente que Harn tiene que reparar de día. Que grigs más revoltosos. Sin duda ha intentado vengar si se han ofendido. Algo para que se reconcilien? Recupera su tesoro. Tesoro? En la cripta del campo vive otra tribu de grigs. Son malvados y robaron la posesión más preciada de nuestros grigs. Un arnés para gatos. Arnés para gatos? Los humanos montan caballos y los grigs gatos. Ve a la cripta, recupera el arnés y regresa. Donde está el arnés? En su capilla, que parece una escultura en miniatura de un santo como las que ponen en las encrucijadas. Como lo sabes? Podría decirte que lo he leído en las entrañas de un pollo, pero la verdad es más banal. Un grig se ha enamorado de mi. Me informa de todo lo que ocurre en la zona. Bromeas? Da igual. Necesito tu ayuda en un asunto de naturaleza espiritual. Puedes fiarte de mi. No sé cómo enviar al espíritu de Alina al más allá. Esa zorra vanidosa. Se hizo con un peculiar y poderoso espejo de Nehalenia, que en otro tiempo usaban oráculos y profetas. Alina consultaba el espejo con frecuencia. Con la pregunta, ¿quién es la más bella? Sé que hay dos tipos de espejos de Nehalenia. Los corteses y los rotos. El espejo de Alina estaba roto. Si lo reparas y se lo enseñas a Alina, podrás eliminar la maldición. ¿Has puesto tú ese cartel? ¿El de los dientes de devorador? Necesito diez para una poción de amor. Aquí tienes. Gracias. ¿Por qué no vives en la aldea? Las brujas viven en las afueras, como siempre. Tienes que aceptarlo. Abigail, ¿te acuerdas de la cueva? Lo pasado, pasado está. ¿Dónde está la cripta de los grigs? Encontrarás la entrada en el campo. Lo intentaré. No próximo episodio, voy a intentar procurar esta tal cripta que ella falou. Para intentar achar las cosas para ella hacer a poción de amor. Y ahí sí, a gente continuar con la historia del game que está doida. ¿Cómo voy a ayudar las meninas y fantasmas? ¿Cómo voy a ayudar aquí el cara de la ponte? Vamos ver. Só en el próximo episodio. Tamo junto. É nóis. É Crocs Games. Fui.